Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim mostrar pra vocês hoje os filhotes que eu vou colocar no viveiro agora. Dessa ninhada nasceram seis filhotes, só que teve um que eu já coloquei antes no viveiro, porque o pai implicou com ele, estava batendo nele. Como ele já estava se alimentando sozinho, aí eu tirei ele e coloquei no viveiro. Esses aqui são os cinco filhotes que ficaram, mas dessa ninhada foram seis. Eles estão assim um pouco, do meu lado de vermelho, de briga não, é de beterraba mesmo, porque eles gostam muito de beterraba. Vou saltar eles aqui no viveiro e depois eu mostro pra vocês como é que eles estão no viveiro. Aqui pessoal, eu soltei os filhotes no viveiro, estão se adaptando bem já. Coloquei aqui uma folha de couve pra eles, eles gostam muito. E aí E aí Esse é mais um vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!